A sua apresentação, felicitar pelo trabalho da IMI. O acesso aos medicamentos inovadores é de facto fundamental. Nós, por um lado, com o progresso tecnológico podemos encontrar novas respostas, em parceria elas são mais fáceis de encontrar, mas temos também cada vez mais que encontrar respostas de substituição face à obsolescência de respostas anteriores e ao aumento das resistências. Por outro lado, a combinação público-privada, a integração do Horizonte 2020, é muito importante para podermos fazer chegar os fundos europeus às pessoas, para que as pessoas possam sentir que beneficiam diretamente da aplicação desses fundos. E, nesse sentido, eu vou-lhe colocar uma questão um pouco ao contrário. Quando se debate esta temática, por exemplo, no meu país, dos medicamentos inovadores, coloca-se sempre a questão do impacto dos preços. Ou seja, por um lado, até que ponto é que estes medicamentos inovadores podem fazer implodir o Sistema Nacional de Saúde, pelos seus custos, e acabar por impedir que outro tipo de medicamentos possam ser disponibilizados, ou, se eles não entrarem diretamente no Sistema Nacional de Saúde, terão um acesso limitado e muitas pessoas ficarão fora da capacidade de aceder a estes medicamentos. A minha pergunta é como é que todo este sistema depois se vai repercutir na regulação final do preço de mercado dos medicamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Kolíček.